E olha só, a gente vai mostrar agora uma ideia que surgiu da reciclagem. Uma associação de catadores de papel encontrou no lixo a oportunidade de criar uma biblioteca com exemplares que foram jogados fora. Hoje o acervo tem mais de mil livros, dá uma olhada. O Daniel não tinha o hábito de ler com frequência, mas recentemente ganhou um baita incentivo, uma biblioteca no trabalho. É uma oportunidade grande, aproveitar que antes ia para o lixo, né? Agora tem uma utilidade a biblioteca aqui. Você acha que o livro pode proporcionar? A autoestima, melhorar a autoestima, melhorar a comunicação. Deixar a gente mais para cima, né? Porque a gente hoje em dia, esse negócio de internet, abandona muito o livro, né? A biblioteca foi montada com livros que foram jogados fora. Eles foram encontrados em meio aos materiais que são separados diariamente pela Associação de Catadores de Papel de Arasatuba. O acervo, com mais de mil exemplares, tem todo tipo de tema, desde filosofia até literatura brasileira. Escritores consagrados, como Aluísio Azevedo e Machado de Assis, são encontrados aqui. Muitas vezes, para a população, acaba sendo um descarte ou lixo, para a gente é um material muito valioso, porque a gente consegue, com esses materiais, incentivando a questão da leitura, não só dos associados, né? Mas das pessoas também que visitam a entidade. A rotina dos funcionários mudou com a instalação da biblioteca. Aquela pausa no trabalho agora é sagrada para a dona Mariana, porque ela tem um encontro marcado com a leitura. Eu já li 50 e no enjoo, leio direto. Quando que a senhora lê esses livros? Qual o horário que a senhora lê? Das 11h30 a 1h, que é o tempo que eu tenho. É o descanso? É, os horários do almoço. A leitura ajuda, eles não são, a maioria tem alguns que não são alfabetizados, né? Mas os que são, eles gostam de ler. Mesmo os que não são, gostam de pegar os gibis para ficar vendo as figurinhas, as figuras, aí eles até se identificam com alguns personagens. Só que os livros não vão ficar disponíveis apenas para os funcionários da instituição. Aqui fora, olha só, tem vários exemplares que a população pode vir, olhar, pegar e levar para casa. A dona Albertina estava passando por aqui e aproveitou para levar um livro para casa. Qual livro aí que a senhora vai levar embora? É o Seminarista. Eu já li, mas faz muito tempo e essa história é linda. Um reencontro, hein? Um reencontro. Um reencontro.